A princesa Annie se recupera bem. Foi o que atestou Tim Lawrence, marido da irmã do rei Charles III nesta terça-feira. Ele esteve no hospital onde ela se recupera de ferimentos leves e uma concussão cerebral. Uma fonte da equipe médica da princesa teria dito que o acidente foi causado por um cavalo. Em um breve comunicado, o Palácio de Buckingham anunciou na segunda-feira que a princesa de 73 anos, muito popular na Inglaterra, tinha sido internada após um incidente na casa de campo de Gatecombe Park. Localizada no condado de Gloucestershire, sudoeste da Inglaterra, Gatecombe Park é a casa de campo de Annie, uma apaixonada por equitação. Os compromissos oficiais da princesa programados para esta semana foram cancelados por recomendação dos médicos. Annie, que competiu nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, assumiu mais compromissos oficiais nos últimos meses, enquanto o rei e a princesa Kate realizam tratamento contra o câncer.